e boa tarde boa tarde galera aí pessoal do nosso canal aí quem assiste nossos videozinhos aí tá meio complicado tá gravando vídeo esse meio de tempo por causa do corona aí aí muito estabelecimento é tá fechado aqui na minha cidade pelo menos aí tá meio difícil da gente tá tá comprando as coisas aí para tá executando nosso projetinho tá gravando o videozinho rápido aqui para tá mostrando como faz a ligação dos transformadores de solda aqui é uma coisa que olha esse maranhado de fio aqui parece uma coisa muito difícil mas não é uma coisa bem simples esse transformador que é aquele que eu aquele bamboso que eu tô reformando ele já tá já tá todo rebobinado que eu rebobinei com fio duplo isso aqui é um fio a wg de ilumino 12 eu tive que duplicar ele por causa dele ele ser fina e enrolei com fio duplo isso aqui isso aqui tá só na verdade são duas bobinas todo transformador de solda e tem duas bobinas aqui aqui é uma só que é uma que são duas uma enrolada por cima da outra que acontece na hora das ligação que mostrar que é uma coisa bem 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 simples de fazer aqui ó esse fio aqui no borne é o primeiro fio o primeiro fio na hora que você começa a fazer o enrolamento lá da da primeira bobina é a primeira ponta se liga a primeira ponta aqui ó no primeiro borne a primeira ponta depois se tiver alguma dificuldade usa um multímetro lá na continuidade para encontrar a outra ponta dele vai encontrar a outra ponta dele aqui no caso a outra ponta dele é essa de cá tá vendo salto do meio aí o final dele é ligado no início da outra esse aqui é o começo da segunda bobina da que está enrolada por cima esse é o começo da segunda esse é o final da segunda aí ó o final do primeiro e cai aqui ó é cai aqui que de cá tem o início da segunda bobina aí tem aquele jumper aquele jump vizinho que tá campeão e tá campeão no final da primeira bobina no início da segunda bobina e aqui é o final que aquele aquele último fio onde que que onde liga a energia energia no final aqui no final da segunda bobina e no início da primeira aqui pessoal também tem uma certa dúvida aí na hora de ligar aquele ventiladores em ventiladores em ele é 110 vai ligar ele aqui ó vai ligar ele aqui ó no primeiro no primeiro borne aqui e ligar aqui ó no final do mesmo fio vai ligar no início do mesmo fio no primeiro vai ligar aí no final do mesmo fio ó vai ligar nesse aqui ó isso aqui são o mesmo fio esse aqui ó início ponta ligar o ventiladorzinho aqui ó que vai dar vai dar 110 volts que a primeira bobina é 110 volts vai ligar o ventiladorzinho assim dessa forma 110 volts e para ligar uma máquina dessa transformador 2 110 volts vai fazer o seguinte já vem já vem dois dois jantzinhos aqui ó vai pegar jantzinha esses dois vai tirar esses dois jantzinha vai jantzinha daqui para cá e daqui para cá ó vai ficar tipo assim ó um jantzinha de lá jantzinha esses dois aqui os dois primeiro e um jantzinha de cá jantzinha os dois últimos a máquina vai estar ligado em 110 ela vai estar ligado em 110 volts dessa forma é isso aí vídeozinho rápido espero o pessoal ter entendido aí veja olha esse ponto de fio aqui a regra é sempre essa para transformador é final da primeira bobina ligado no início da segunda bobina sempre isso a regra é sempre essa aí não tem erro para estar ligando esse tipo de transformador aqui ó aqui ó fio de energia andei colocando ele aqui eu gosto de estalhar está em ele certinho para não ficar desfiando você quer aquela fita de alta temperatura coloquei também para ficar ficou um negócio bonitinho arrumadinho e vão acompanhar nossos vídeos aí vou tá tá mostrando vou ter que reformar a carcaça dessa máquina aqui que a carcaça dela tá ali ó a carcaça dela tá bem destruída bem ferrujada aí voltar tá reformando ela e pintando vou testar o transformador certinho aí para ver como que ele como que vai sair se está correspondendo certinho as tensão aí e isso aí breve vai estar pronto nossa maquininha só um vídeozinho para não deixar nosso canal sem vídeo desligação quer ver esse monte de fio aqui ó eu mesmo antigamente vi esse monte de fio aqui não tinha noção disso aqui é uma coisa simples uma coisa fácil são duas bobinas espera o pessoal tem entendido é um ventiladorzinho ventiladorzinho ligar em 110 ó no primeiro aqui salta um liga nesse outro aqui 110 volts ventiladorzinho a regra do ventiladorzinho para ligar em 110 é início e vai ligar vai ser ligado mesmo fio vai ser ligado um fio no início dele e outro no final dele do mesmo fio aqui é que os ventiladorzinho nessas máquinas são 110 esse liguez errado eles vai queimar o enrolamento que eu fiz aí fio esmaltado fio de alumínio aqui ó não sei se vai dar para ver coloquei uma coloquei uma camadinha de viés aqui ó para isolar as duas bobinas caso feche curta algum dia tá no isolamento isolamento no meio, aí facilita, ela não queima a bobina aqui de baixo, agora essa máquina aqui, ela queimou tudo, ela abriu o buraco, ela foi um curto violento, o enrolamento que tinha aqui antes, queimou demais da conta, tendo essa proteção, esse isolamento no meio aqui, separando as duas bobinas, a divisão das duas bobinas, aqui é a outra para baixo e a outra para cima, mas enfim, daí a nossa maquininha, a gente vai estar testando ela logo logo, e como eu disse, o negócio do comércio está fechado e precisamos comprar cabo, e aqui é onde eu moro é difícil comprar cabo para máquina de solda, para arrumar uns cabos para gente estar testando, senão tem que ficar arrebentando, o único cabo que eu tenho aqui é o que eu dei inversor, tem que ficar arrebentando ali, não fica legal para estar testando aí, logo logo a gente vai testar esse transformador e ver como é que vai ficar, vamos se inscrever no nosso canal aí gente, ajudar nosso canal para ser chegando nos mil inscritos, Deus quiser até no fim do ano, tchau, boa tarde, bom fim de semana.